E aí galera, hoje nós estamos no Mercadão do Pirajá Aqui no Mercadão do Pirajá você encontra de tudo Aqui tem restaurante, aqui tem lojas que vendem peças de celular Aqui você encontra lojas de roupa, aqui você encontra tudo O Mercadão do Pirajá é completo Vamos dar uma filmadinha aqui agora Mostrar os detalhes Aqui tem roupa, aqui tem tudo O Mercado aqui é completo, aqui você encontra de tudo, você encontra um pouco O Mercadão do Pirajá Aqui no Mercadão tem de tudo, coisas boas né, coisas de qualidade Aqui no Mercadão do Pirajá você encontra de tudo aqui, coisas de qualidade Aqui você encontra carne, aqui você encontra comida, aqui você encontra tudo Só coisas de qualidade aqui Bom dia meu patrão Bom dia meu cheiro Quem compra duas joguetes de porco vem mandar Bom dia meu cheiro Bom dia meu cheiro Mercadão do Pirajá Mercadão aqui é variado, vou aqui no Mercadão aqui, de tudo, a pessoa encontra um pouco, aqui tem carne, boa viu, coisas boas, aqui você encontra muitas coisas aqui de qualidades aqui, tem restaurante aqui de qualidade, aqui é o Mercadão do Pirajá, Juazeiro do Norte. E no Mercadão do Pirajá aqui, as coisas aqui são completas. Hoje aqui o Mercadão tá cheio, aqui o pessoal tá fazendo compras, passeando, aqui você rodando aqui, você encontra muita coisa. Música 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 Mercadão do Pirajá Música 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 Vamos lá, meu patrão Vamos lá, meu patrão A feira hoje está cheia Pessoal comprando Vamos comprar coisas baratas Vamos comprar frutas Barracas estão cheias de frutas Só coisas de qualidade Vamos comprar Vamos comprar hoje aqui no Mercadão do Pirajá Vamos lanchar aí, lanche bom Frutas aí à vontade Vamos lá, John 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 Olha os bichinhos aqui, ó Vamos lá, John Esta é a Feira do Pirajá Aqui encontra de tudo na Feira do Pirajá, viu, pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, galera, deixa o like aí, se inscreve no canal Vamos lá, 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 vamos Que a feira do Pirajá Contra de tudo aqui O lugar aqui é bom, viu O lugar aqui da feira é bom O lugar aí, chefe Vamos finalizar o vídeo por aqui, galera Deixa o like aí, se inscreve no canal Tchau Tchau